Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, muitas pessoas recentemente me perguntaram por que é que eu não trabalho mais com BGA. Então aqui nesse vídeo hoje eu vou explicar para vocês o motivo que eu parei de oferecer esse serviço, o serviço de BGA. Então pessoal, eu vou falar aqui três motivos que me levaram a desistir de oferecer serviços de rebalho. Então se você também está querendo adquirir a máquina, começar a prestar esse tipo de serviço, escuta bem aqui, assista esse vídeo que você talvez vai tirar algumas dúvidas que você tem, que talvez as pessoas não falam. Na verdade eu acho que ninguém fala sobre isso. Então assim, são coisas que eu acho que vale a pena pesar e colocar na balança. A primeira coisa pessoal é que antes de você fazer, começar a oferecer o serviço de rebalho, e antes de você sequer comprar a máquina de rebalho, você tem que fazer algumas coisas antes. Primeira coisa, você tem que deixar preparado o local onde que essa máquina vai. Parece uma besteira, mas não é besteira. Você tem que ter um local apropriado. E por incrível que pareça, eu não tenho um local apropriado. Eu colocava, vou colocar algumas fotos aí para vocês verem, a minha máquina era uma IR6000, eu colocava ela em cima da mesa aqui, e aí, porém, do lado da mesa é a porta aonde que entra e sai aqui. Aqui o meu cômodo é muito pequeno, então eu não consigo ficar aqui dentro fechado. E era, nossa, virava uma sauna aqui, quando eu fechava tudo para poder fazer rebalho, nossa, era horrível, entendeu? Então se você está pensando em começar a trabalhar com rebalho, primeira coisa, coloque essa máquina em um lugar onde não tem ventilação. Eu digo ventilação de corrente, não vai estar próximo de uma janela, aqui estava próximo de uma janela, próximo de uma porta, próximo da porta de entrada aqui também dos clientes. Então assim, não tem como. Você está trabalhando, de repente um cliente chega, como é que você vai fazer? Vai pedir para ele esperar do lado de fora? Olha, espera um pouquinho aí, daqui 10 minutos máximo eu vou ir te atender. Não tem como. Então esse foi o primeiro motivo. Eu não tinha um local apropriado. E o problema é que eu só fui descobrir isso depois que eu adquiri a máquina, tá? Aí eu comecei a ter problemas. Eu comecei a ter que fazer BGA na tarde da noite, com tudo fechado. E aí eu já estava cansado também. Então as coisas não estavam indo bem. Segunda coisa, pessoal, é o seguinte. Não pense que você vá adquirir essa máquina, você vai colocar ela aqui na sua frente e pronto. Vai ser um milagre, tudo vai acontecer. Não é assim, tá? É difícil, não é um processo fácil, é um processo complicado. Exige que você adquira ou compre um curso, né? Compre um curso, se capacite primeiro para depois você começar a realmente trabalhar na máquina, tá? Além disso, os custos são altos, tá? Poucas pessoas falam, mas um extenso, se você for comprar apenas um extenso, ele não é barato, tá? Extenso, ele entorta. Se você não souber manejar ele, ele entorta. Então você tem que comprar depois mais outro. Outra coisa muito complicada é você conseguir os chips, tá? Tem chip que você tem que pedir de fora. Dependendo, leva 30, 60, 90 dias para chegar. Aí você tem que explicar isso para o seu cliente. Seu cliente tem que aceitar isso, tá? Esperar ficar 90 dias ou mais para fazer o rebale e ver se vai funcionar. Porque não quer dizer que se você fizer o rebale que vai dar tudo certo, não. Tá bom? Você pode talvez fazer o rebale, tudo caprichado, tudo bonitinho, e a placa pode não funcionar. Ela pode não ligar, ok? Isso pode acontecer. Então fique ciente, tá? Que isso pode acontecer. Ah, uma outra coisa, pessoal, que eu estou esquecendo aqui, falando sobre custos, você tem que comprar ferramentas específicas para fazer rebale. Você tem que comprar, além do extenso, você tem que comprar as esferas. As esferas têm os tamanhos dela, tá? Você tem que ter pelo menos uma de cada tamanho. Não é simples assim, não. Não é você comprar e falar agora pronto, estou com a máquina e eu já posso começar a ganhar dinheiro. Não é bem assim, tá? Então esse aí foi o meu segundo, segundo motivo, segundo motivo que me fez não prestar mais o serviço. Tá bom? E vamos agora para o terceiro motivo. Meu terceiro motivo, e que foi o definitivo, que eu falei, não tem como eu continuar com a máquina dessa aqui, não tem como eu dar sequência em rebale, que é a demanda. Eu não tinha demanda para fazer rebale. Eu... Aparece, sim, aparece. Aparece notebooks aqui com problemas de rebale, tá? Problemas de BGA, que a gente fala, né? Porém, pessoal, de repente aparece 10, só um desses 10 que vai aceitar você fazer o rebale, tá? Então, assim, a minha demanda, ela era praticamente nula. Eu tinha que... Cheguei a ter... Quando muito, eu cheguei a ter 2 no mês. Tá? 2 que aceitaram eu tentar fazer o rebale, eu fazer o rebale. Então, pensa, eu faço um investimento, não é um investimento barato, tá? Estamos falando aí de um investimento de pelo menos... Eu comprei uma IR 6 mil, como eu já disse, colocando todos os insumos, tá? O curso e tudo mais. Você vai fazer um investimento inicial aí de 6 mil reais, pelo menos. Pelo menos. Estou julgando baixo, tá? Porque também, como eu estou te falando, você também precisa ter um local apropriado, tá? Se você puder fazer o investimento em um ar-condicionado, também é bom. Então, assim, é pelo menos 6 mil reais usando... Estou usando base aí da IR 6 mil. Então, eu não tinha essa demanda, tá? Eu não tinha como estar oferecendo mais o serviço, porque eu não tinha demanda. A máquina estava aqui, ela estava aqui só exposta mesmo, ela estava como se estivesse numa vitrine, tá? Praticamente, não usava ela mais. Então, não tem essa demanda toda pra mim aqui, na minha região, na minha cidade. Falar a verdade, tem pessoas que nem sabem que existe rebale aqui na minha cidade, tá? E eu tentei, eu fiquei com ela um ano, tá? Até antes de eu vender ela. Ok? Espero que eu tenha esclarecido aí a quem tinha as dúvidas pra saber o porquê que eu parei de trabalhar com rebale. Como eu disse, não foi o problema, não foi o rebale em si, tá? O problema foram esses três motivos aí que eu acabei de citar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se não gostou, pode deixar seu dislike também. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, marcar o sininho pra que toda vez que saia um novo vídeo, você seja notificado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.